Vamos Parar de Brigar Se não fosse o seu ciúme a gente não brigava Se eu fosse você com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Chamas da paixão Vamos Parar de Brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama, sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama, sou todinho seu Se não fosse o seu ciúme a gente não brigava Se fosse você com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bondeira branca, meu bem